A Comissão de Constituição e Justiça começou a discutir nesta quarta-feira o parecer sobre a PEC da reforma política que veio do Senado. A cláusula de desempenho é o ponto mais polêmico da proposta. O objetivo da proposta de reforma política aprovada pelo Senado é reduzir o número de partidos. Na Comissão de Constituição e Justiça, primeira etapa da tramitação na Câmara, o relator fez um parecer favorável à discussão da PEC. Só que na Câmara são 28 partidos em funcionamento, 35 partidos em funcionamento no Brasil e logo, logo mais 50 estarão autorizados a funcionar. Ou seja, temos o risco de no próximo ano ter 90 partidos. Então a PEC não vai impedir a criação desses partidos, mas ela vai restringir, por exemplo, o acesso do fundo partidário, o tempo de TV e o funcionamento como bancada. Deputados de pequenos partidos tentaram impedir a discussão. Se a Câmara instalou uma comissão especial para discutir a reforma política, por que eles vêm atravessando na CCJ uma PEC que trata dos mesmos assuntos a ser tratada na reforma política? Então a princípio ela não deveria nem estar tramitando aqui. Mas os requerimentos foram derrotados e a discussão da proposta prosseguiu. Ela é a nossa única chance de produzir uma mudança para a eleição de 2018. O ponto mais polêmico da proposta é a recriação da chamada cláusula de desempenho, que exige um número mínimo de votos para o partido ter lugar no Congresso e receber o fundo partidário. É a monopolização da vida política nacional por seis ou sete grandes partidos. Em relação à federação e ao fim da coligação, o PCdoB vota favorável. A nossa discussão é apenas em relação à cláusula de desempenho. O deputado Marcos Rogério, do Democrata de Rondônia, apresentou um voto em separado contrário à proposta. Em seguida, a reunião foi suspensa com o início da ordem do dia no plenário. A discussão continua nesta quinta-feira.